São oito e seis, está marcada para hoje a cirurgia de separação das irmãs siamesas Valentina e Eloá, de três anos. Será o primeiro procedimento do gênero a ser feito no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. O ECAD, o Henrique Ramos, está aqui para trazer as informações para a gente. O Hospital Materno Infantil tinha essa expertise, era um hospital que fazia esse tipo de situação. O Hospital Materno Infantil deixou de existir, agora é o Hospital da Mulher. E o ECAD acaba assumindo um pouco esse papel. Então, essa cirurgia de hoje traz de volta esse protagonismo do hospital, né Henrique? É, referência, né? Sempre foi referência, desde muitos anos, nesse tipo de cirurgia, de procedimento. E agora, muita expectativa para esse primeiro procedimento do ano de 2022, com essa novidade também de ser no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Expectativa por parte da família e também por parte da equipe médica que vai operar a Valentina e a Eloá, essas irmãs siamesas de três anos de idade e que tem feito acompanhamento já há dois anos aqui no estado. Um acompanhamento médico que é muito importante, né? Uma preparação mesmo para essa cirurgia. As irmãs, a Valentina e a Eloá, elas são unidas por parte do tórax e do abdômen. É uma cirurgia de alta complexidade, de acordo com a equipe médica. Elas dividem alguns órgãos, como, por exemplo, o intestino e o fígado. Essa equipe é liderada pelo médico Zacarias Calil, que já vem liderando as equipes ao longo dos anos também nessas outras cirurgias que a gente até citou. E pelo menos 50 profissionais de várias áreas da medicina participam desse procedimento. Profissionais de várias áreas têm participado dessa preparação também, incluindo urologistas, especialistas em cirurgias plásticas também. São profissionais que se juntam para poder fazer esse acompanhamento. E agora esse que é o dia mais esperado e o mais delicado, né? Também, com certeza, por conta da complexidade desse procedimento, dessa cirurgia. A família da Valentina e da Eloá é do interior de São Paulo, uma cidade chamada Guararema. Eles vieram para Morrinhos, aqui para o interior do estado, até para facilitar nesse acompanhamento também, ficar mais perto aqui da capital e receber esse atendimento. Elas já, como eu disse, vêm passando por esse processo todo ao longo dos últimos dois anos, inclusive por uma espécie de tratamento para estimular o crescimento da pele, porque depois a cirurgia também tem um outro processo que também é delicado e que exige bastante atenção. Essa cirurgia, ela pode durar até 19 horas, é muito tempo. Está previsto para começar agora no final da manhã, às 11 horas da manhã. Se não chegaram ainda no hospital, devem estar chegando por agora. Precisa chegar mais cedo para fazer essa preparação, anestesia e tudo mais. E a nossa equipe, com certeza, deseja uma excelente cirurgia aí, que dê tudo certo para a Valentina e para a Eloá. Com toda certeza, boa sorte também para toda a equipe médica, né? Que vai participar de uma cirurgia aí que pode durar 19 horas. Então, ao pessoal do ECAD também, um bom trabalho para vocês. E meninas, vai dar tudo certo a nossa torcida aqui, nossas orações por vocês. Obrigado, viu Henrique?